O Buda se deparou com a mesma situação. Ele tinha o discípulo que falava e um que não falava. Aprendeu, se iluminou, quietinho, e não passa nada para ninguém. E tem o outro que aprendeu, iluminou e sai ajudando os irmãos. E sai passando a coisa para frente. O Buda era um homem que aceitava o tal como é. A realidade pura e simples como é. Ele sabia a diferença entre uma coisa e outra. Ele sabia o que era o ideal. Mas ele deixava. Existe esse tipo de pessoa que quer guardar para si? Guarda. Ele já tinha explicado bastante. Quanto mais recebe, mais responsabilidade tem. Ele já tinha explicado bastante. Obrigado.